Olá, a aprovação de um destaque do Democratas, que na prática inviabilizou a aprovação da CSS, o novo imposto do cheque para a saúde, foi considerada a maior vitória da oposição nesse ano. Para fazer um balanço sobre as dificuldades e o papel exercido pelos partidos de oposição ao governo, está aqui com a gente o deputado Paulo Abiáquio, do PSDB de Minas Gerais, ele que é o líder da minoria na Câmara. Como vai, deputado? Seja bem-vindo. Quais as principais dificuldades que a oposição tem enfrentado, principalmente em relação ao seu reduzido tamanho? Eu creio que a maior dificuldade que nós enfrentamos é exatamente a dificuldade de fazer valer as prerrogativas do Congresso Nacional, do Parlamento Nacional. Nós temos sofrido muito com a mão de ferro do governo federal, do Executivo, e o respeito à independência dos poderes tem sido sempre, desde o início do atual governo, a nossa grande luta. Deputado Paulo Abiáquio, por que a oposição na Câmara ficou tão pequena em sua avaliação? Veja, o modelo adotado, o modelo que o sistema político atual permite de muitos partidos, a formação dessa frente e, sobretudo, no atual governo, a distribuição de cargos, de ministérios para partidos que compõem a base aliada está no cerne dessa grande dificuldade. Eu penso que é um enorme equívoco, um mal ao Brasil. Isso é nefasto para o país. Eu quero acreditar que as cadeiras dos ministérios têm que ser ocupadas por grandes estadistas, por homens que tenham comprovada competência, biografia, serviços prestados à nação em outros tempos. E, sem dúvida nenhuma, o fato do governo ter colocado, feito uma distribuição dos ministérios para os partidos fez com que houvesse uma atração, exatamente, dos deputados para a base aliada. É fato. E um fato, inclusive, lamentável. Acabou ocorrendo o que nós estamos vendo, uma agenda negativa decorrente, exatamente, desse regime de distribuição de cargos para os partidos políticos. Na sua visão, deputado Paulo Abiáquio, esse aparelhamento do Estado pelos partidos que estão no poder, ele tem acontecido ao longo da história? Isso tem se agravado? O que é que pode ser feito? Não tem acontecido ao longo da história. Nós nos lembramos ainda do tempo em que nós estudávamos na escola os nomes e a biografia dos nossos ministros, sabíamos de cor todos os nomes dos ministros. Hoje, nós não sabemos nem direito quem são os ministros, quantos ministérios existem. Isso é péssimo para o país. Isso não quer dizer competência e eficiência do governo. Pelo contrário, isso significa que o governo distribuiu bem o poder para os partidos aliados. A questão em si não é tão grave. Grave é exatamente o caráter, a classificação, a escolha das pessoas que vão ocupar estes cargos e o mau uso que elas fazem destas funções. Parentes, afiliados em cargos de responsabilidade financeira, isso tudo foi lamentável, foi prejudicial ao governo, prejudicial ao país e é o cerne da questão. Fez com que a base do governo ficasse mais ampla. Deputado Paulo Arbiak, apesar do pequeno tamanho dos partidos de oposição conseguiram uma vitória muito importante em relação à regulamentação da Emenda 29, ao não permitir a criação de um novo imposto, como é que isso foi possível, o imposto para a saúde? Veja, essa foi uma vitória na votação em plenário, mas nós tivemos muitas vitórias. Essa houve, obviamente, o êxito da oposição em conseguir obter em torno da oposição a opinião pública nacional. Em toda esquina, em todo lugar que se ia, se falava na criação de um novo imposto para financiar a saúde, quando todos sabemos que o país está em perfeitas condições de investir na saúde, tanto é verdade que vem investindo até em países vizinhos. Portanto, foi uma vitória, eu diria, difícil, porque somos minoria e o governo tem uma ampla maioria, o número de parlamentares que apoiam o governo é muito maior do que o nosso. Mas, eu diria que nós tivemos vitórias maiores do que essa, porque tivemos vitórias na agenda ao abrir brecha para tratar de assuntos. E outros pontos o senhor destacaria? Quais foram as maiores vitórias, na sua opinião, nesse ano de trabalho? Sob o ponto de vista do respeito à Constituição Federal e do respeito ao regimento interno da Câmara dos Deputados, a recente vitória que tivemos na votação da DRU, quando conseguimos impedir a quebra do interstício que o governo queria promover... A oposição foi ao Supremo, inclusive. E, porque foi ao Supremo, criamos um tensionamento que fez com que o governo recuasse, e recuasse para quem tem uma vantagem tão grande numérica de deputados, recuaram, eu diria, até de maneira vexatória. Mas, enfim, eu quero acreditar que esse foi, talvez, o ponto de maior tensionamento que nós tivemos. Mas, ganhamos em muitos outros campos. Ganhamos, por exemplo, ao conseguir fazer com que tivéssemos sempre uma agenda de interesse da sociedade, que o Parlamento não ficasse exclusivamente trabalhando de acordo com o gosto da Presidência da República, com o cardápio da Presidência da República. Conseguimos fazer uma agenda de interesse da sociedade, votando matérias importantes, Código Florestal e outras tantas. É a própria Emenda 29. Isso é fruto da nossa capacidade de tensionar, de articular, de negociar no Colégio de Líderes, nas comissões, no Plenário. Eu diria que foi um ano muito bom para a oposição. Deputado Paulo Abiac, o senhor é um dos maiores críticos do número excessivo de medidas provisórias. O senhor, inclusive, tem dito que isso tem sido muito ruim para a democracia brasileira. Como é que o senhor vê o problema e o que é que o Congresso poderia fazer, talvez, para modificar a forma como é feita hoje a análise das medidas provisórias? Veja, não é tão difícil. A medida provisória, em primeiro lugar, é um instrumento que só pode ser utilizado, de acordo com a Constituição Federal, para questões que possuam relevância e urgência. O que faz o governo? Usa a medida provisória para tratar, até mesmo, da criação de cargos de confiança. Isso é um absurdo. Isso compromete, inclusive, o funcionamento do Poder Legislativo. Eu penso que nós temos que restringir o máximo possível a aceitação, a admissibilidade dessas medidas provisórias. Nós ainda vamos ter um Congresso que vai rechaçar uma medida provisória inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. Então, bastaria que o Colégio de Líderes, bastaria que o presidente da Casa, ao verificar indícios de inconstitucionalidade na medida provisória, submetesse a uma comissão que ficaria, portanto, responsável por examinar a admissibilidade, a constitucionalidade e, sendo ela discutível, e bastando para tanto que fosse discutível, por si só, seria devolvida ao Palácio do Planalto, que aí, então, teria que enviar a matéria de novo ao Congresso, pela via ordinária, através de projeto de lei, que seria examinado em comissões temáticas da Casa. Quer dizer, na sua opinião, então, não precisaria nem modificar a legislação, bastaria tratar de outra forma como manda a lei, é isso? Exatamente. Bastaria que o Congresso tivesse, usasse da sua autonomia para rechaçar as medidas provisórias, que são flagrantemente inconstitucionais. É muito fácil achar uma que tenha, digamos... Assuntos não urgentes, por exemplo. Sem dúvida, e outra, que tratam de muitos assuntos ao mesmo tempo, o que é algo funesto para a autonomia dos poderes e dar bem a medida do viés de fazer o Legislativo funcionar, a reboque do Executivo. Essa é a nossa grande luta. E eu acho que nós tivemos um grande êxito neste ano, porque conseguimos tornar isso muito claro, tornar isso muito evidente. Acho que até aqueles que não são mais versados nesta questão, que não têm talvez um conhecimento maior dessa matéria, aí por todo o nosso país, hoje já percebe nitidamente que, ao contrário do que deveria fazer, tratar as reformas, reforma tributária, reforma da Previdência, ou os planos estratégicos de infraestrutura, de segurança pública, o governo fica enviando medidas provisórias que são convenientes para o funcionamento do governo. Bastaria ter um pouco mais de eficiência, capacidade de gestão para se antecipar aos problemas, enviando-os para o Congresso Nacional, para que nós aqui pudéssemos tratar com o devido debate nas comissões. Eu vou te citar um exemplo. O regime de contratações especiais para a Copa do Mundo. Há quantos anos nós sabemos que vamos ter a Copa do Mundo aqui? Há mais de quatro ou cinco anos. E, no entanto, só recentemente, de forma muito assodada, de forma corrida, o governo enviou às pressas a matéria relativa à modificação da lei de licitações, porque estava comprometido, apavorado com o calendário. Perdeu um pouco o time e o seu dia. Completamente. Isso tem acontecido em todas as áreas, em todos os ministérios, em todos os assuntos, em todos os temas, diminuindo as prerrogativas do legislativo, a independência do poder, a capacidade do Congresso de examinar a matéria, de fazer a pauta e conciliar assuntos que são interesses do governo com assuntos que são interesses da sociedade. Deputado Paulo Albiaca, muito obrigada por sua presença no Palavra Aberta. Parabéns pelo seu trabalho na liderança da minoria da Casa e Volte Outras Vezes. Muito obrigado. E você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, um grande abraço. A gente se vê em breve numa outra edição do Palavra Aberta. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho